Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos extrair o óleo da casca do limão. Nós vamos fazer um preparo para limpeza da cozinha, pode ser limpeza dos pisos, da cerâmica, da bancada, fogão, roupas. O limão, a gente sabe que ele é muito bom para limpeza, além dele tirar a gordura, ele ainda tira manchas de roupas, ele é muito bom, sabemos que ele é muito bom para limpeza. E por isso nós vamos extrair o óleo. Na casca do limão, se a gente apertar assim, dá para se ver o óleo saindo. Aí a casca fica molhadinha, veja, dá para ver. Então nós vamos fazer a extração desse limão, desse óleo, né, do limão. Para isso eu vou precisar de vinagre de álcool e limão. Eu já tenho aqui, para adiantar o vídeo, eu já descasquei dois limões, pode ser qualquer espécie de limão. Eu já tirei a casca, para adiantar o vídeo, de dois limões médios. E vamos precisar também de 500 ml de vinagre de álcool. Eu, para fazer essa mistura, eu vou usar esse recipiente de detergente, né. Acabou, em vez de jogar fora, nós vamos reaproveitar. E a casca do limão também não vai para o lixo. Então nós vamos colocar essas cascas aqui dentro da garrafinha. Eu gosto de usar essa garrafinha, porque aqui fica fácil para a gente usar também na limpeza. né, que eu vou mostrar para vocês, como a gente faz para usar essa mistura, esse preparo na limpeza. E essa garrafinha é muito útil. Vamos colocar toda a casca, né, que já foi lavada. E agora vamos colocar o vinagre. E aí, para adiantar, eu vou tirar essa tampinha, para adiantar nosso vídeo, vamos usar 500 ml de vinagre e dois limões. E dois limões. Prontinho. Só isso. Muito fácil. Esse preparo aqui, nós vamos deixar de repouso, curtir durante uma semana, para depois começarmos usar. Com uma semana, já extrai todo o óleo dessa casca. Mas, vamos nesse vídeo aproveitar e mostrar como a gente passa na limpeza. Então, usando esse recipiente, que é muito útil, né, depois de uma semana, a bancada ou fogão cozinha área, olha como é prático, não precisa de água e vamos colocar. A gente vai molhando e passando um pano limpinho. No caso, essa bancada minha, ela está limpinha, que é aqui que eu uso para fazer meus vídeos, né, de material de limpeza. Mas, o fogão pode estar cheio de gordura, sujeira, então a gente vai colocando e limpando. O pano não vai ficar ceboso com aquele cheiro ruim, né, que a gente sabe que o pano de limpar fogão, se a gente não passar algo que desembordura, se usar só o detergente, ele fica ceboso e fica todo tipo melando, né. Então, para limpar a cozinha, cozinhar seco, aqui em casa a minha cozinha eu limpo a seco. Mas, aí eu vou deixar como eu faço. Então, vai jogando na parede e limpando e passando essa solução. Dá brilho. Dá brilho e limpa muito bem. Tira toda a gordura. E não é somente na cozinha que a gente pode usar essa solução. Também pode ser usada nos banheiros, no box, né, nos vidros da casa, no peso. Então, tem várias utilidades para usar essa solução. Vinagre com óleo de limão. Fica ótimo. Depois de uma semana, já podemos começar a usar. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo de uma solução para limpeza. Para tirar gorduras, limpeza em geral da casa. E também de roupas. Também roupa está manchada. Pode passar sabão e deixar coar um pouquinho para tirar manchas. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa receitinha para o nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais.